E aí, episódio número 17, é isso? É isso, eu estou. Ah, dessa vez foi... Ah, sempre lembro, sempre lembro. Claro. Então, pessoas, obrigado a todos que estão assistindo até o episódio 17 apoiando essa série maravilhosa. No último episódio, nós encontramos o Bioma da Neve. É... Sim, assim, e foi bem divertido, cara. O Bioma é lindo, tem cheio das coisas. E nesse episódio, a gente vai dar uma explorada, assim, no que vai conhecer, ver como é que é, quem sabe até enfrentar uma dungeon ou algo assim. E já adianto que esse episódio é bem longo, porque a gente teve bastante coisas que a gente conheceu. Então, pausa o vídeo, vai lá pegar uma pipoca, apoia o pé, bota em cima da mesa e vamos dar uma apreciada nesse episódio, né? Eu sou o Lobo. Eu sou a Pâmis. E este é o Casal na Mente, vamos lá? Então, Pâmis. Então. Só tenho uma coisa pra dizer pra você. Olha em cima. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Achei que você ia falar, eu estou com frio. Me dá a mão. Ó, tem uns orqueiros que vêm aqui nos pegar. Ah, não, eles vieram só dizer oi. Não, eles vieram só dizer um oi. Oi, amigo. Tudo certo aí, querido? Opa. O que você tem pra falar aí comigo? Você está parecendo estranho. O que é isso, irmão? Fala de respeito. Quando chega assim, ó. Ô, Zamaia. 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 O que você tem pra falar pra mim? Você está parecendo... Você está procurando por armas? Você deveria visitar a loja de armas. Ah, beleza. Mas eu não estou procurando por armas. O meu esporte favorito é hand glinding. Que é o asa delta. Ah, beleza. O que você tem pra falar? Um gato é adorável. Meu cat. O meu gato é adorável. Isso mesmo. Você está parecendo estranho. Eu não gostei de ti, ase. Não, eu gostou. Aski? Bate nele, bate nele. Não dá. Preciso ser agressivo também. Agora que saímos do oceano, acho que a gente vai usar mais o gliding. Então eu vou equipar meu gliding. É verdade, né? Depois a gente tem que achar um mod. Então, seres humaninhos, cara, alcatel, vocês acharam um mod de gliding muito legal, por favor, comentem aí embaixo. Sim, comente. Bora. Já que nós temos o nosso Lapro Boat. Então, vamos. Deixa eu olhar um lado aqui pra gente ir. Ah, cidade aqui bem pertinho, cidade do gelo. Ai, que beleza. Então é pra lá que a gente vai, ó. Pra lá. Pra lá. Fui. Pra lá. Bonito. Enquanto a gente aprecia a paisagem do gelo. Subi, subi. Eu tenho bastante sopinha quente aqui. Opa, bom pra esquentar. Isso, tá com frio, né? Cheio de gelo aqui. E a Pam está level 35, óbvio, ela cheita. Não, eu não faço nada. Ali a gente já tem um ogro com frio. Opa, com frio? Claro, ele tá sem casaco. Começando as piadinhas do lobo. Não é piada, é sério. Olha só, o nome dele tá até azul, de tão frio. Ó o morcego, morcego gelado. Minha imagem? Então. Você vai matar ele ali ou não? Eu vou entrar nessa caverna aqui pra achar minérios. Olha, ele é muito grande, eu tô te avisando aí. O quê? O ogro? Não, caverna. Ah tá, ó o coelho. Coelho? Tem coelho, quer tomar um coelho? Meu Deus, eu não. Eu tenho uma... Eu tenho também, mas... Não quero. Você quer ter mais um aí? Não, vamos matar isso. Eu vou matar sozinho esse ogro pra ver o que tu tá na minha frente. Mata, quero ver. Vou matar o coelho aqui, ó. Tá covardia. Morri. Porra, o ogro me deu uma só. Ah, nem tirou nada da vida dele. Olha ali, ó. Não, ele recupera, né? Ele tava quase morrendo já. Não, quase morrendo também não, tá? Tá exagerando, né? Tá, eu vou botar o meu pet, que é isso que faltou. É verdade. Teu... Como é que é o nome dele? Qualquer coisa branca? Não, ele é o meu... Esqueça o nome. Deserte, não. Esquita. Não, não é espita. É, esse aqui? É o esquita que você cria? Ah, tá. Eu achei que era o outro lá. Ó, o esquilo branco. Tchau. Maldade. Ele tá lá te esperando. O ogrão? É, tá aqui, ó. Ah, então, ogro, eu quero minha revanche, por favor. Obrigado, hein? Esse é o momento pra você matar ele. Nossa, ele nem vai ver o que espera ele. Não, ele vai ser atacado na covadia. Aqui, ó. Ó, só me joga aqui no chão. Ah, ficou invisível. Ah, mas o teu espita é não. Tudo bem, tudo bem. Pode atacar o ogro, espita. Pode atacar. Vai morrer o espita. Aí, aí. Caiu. Sai daí, sai daí. Não, ele já vai morrer já. A vida dele tá ruim. Morreu. Show. Viu? Ninguém me mata e continua vivo. Parabéns. Essa frase é meio louca, né? É, meio estranho, né? Então, pô, se a tua tartaruga é satisfatória? Sim, eu acho que é boa, sim. Igual aqueles vídeos que tem milhões de likes no YouTube? Satisfatório? Isso é satisfatório. Ah, pois é. Tão satisfatório. Olha, nossa, eu tô me sentindo muito bem agora. Muito satisfeito. Olha, nossa, super. Daí parece o cara cortando umas espumas, tá ligado? Parece o cara mexendo na areia. E daí, e daí? Não, já viu, né? Sim, sim. Nossa, cara, eu achei tão estranho aquilo. O cara fica mexendo na massa de bolo. É, aí fica firme, depois fica... Isso, daí bota no título assim, duvido você não ficar satisfeito vendo esses vídeos. Uou. Aqui, aqui é um outro, olha. Esse aqui é bolado? Não. Um SnowRunner, Pamis. Hã? Um SnowRunner. Snow. Um Snow. Um John Snow. É. Não, é o João das Neves. Você matou aqui? Não, morreu. Ah, não. Ele volta. Você acha que ele morreu? Não. Olha, um arbusto de Snowberry. Aquela, aquela. Pra fazer bolo, Pamis. Fruta, sei lá. Isso, um bolinho. Tem uns humanos aqui, ó. Quer matar? Tem um esquilo lá na frente. Sai matando aí, ó. Pô, eu tô matando aqui. Eu tô matando o ogrão agora nesse momento. Matou, quero ver, quero ver. Porra, o ogrão é foda. Vai me matar. Vai nada. Você nem comeu nada, né? É, tua vida aí já tá na metade. Nossa! Ah, viu? Ele se deu um abraço. Pô, eu dei um chute nele no ar. Foi lindo, Pamis. Pô, dei altos golpes aí, filho. Eu tava vendo. Agora os humanos aqui me enchendo o saco. Eu vi a sua morte. Humanos? Eu sou humano. Por que tu tem que fazer uma anice? Porque ele é humano, ué. É verdade. Os humanos se matam mesmo. O desgraça do laser. Tá me matando aqui, ó. O desgraça. Ah, esse laser aí mata mesmo. Obrigada a matar, né? Você vai conseguir? Matei. Tem que ser assim, né? Pamis bota a respeito mesmo. Vou até tomar uma sopa aqui. Tem que ser assim, né? Vou comer um muffin aqui. Já que tenho bastante. Vamos gastar isso aí. Eu vou atacar o ogro, né? Por quê? Porque eu sou doido. Claro. Dessa vez você não morre, né? Também vai dar tudo certo, né? É, eu não sei, né? Vai, claro. Tu não acredita? Caiu. Caiu já era. O ogro caiu já era. Caiu ou morreu? Caiu ou morreu? Caiu ou morreu? Morreu. Morreu. Show. Aê. Ele levantou a marreta, deu um desesperinho, mas já passou. Passou. Vamos continuar indo pra cidade aí, que tem muito caminho pela frente. Vamos. E a cidade vai ter um pet food incrível. Com certeza, né? O gato. Ó, eu já vou até pensar. Putz, a Pamis já paraguiou já. Não, é mentira. Ó, querida Alcatel, o que eu gostaria que tivesse? Eu queria que tivesse tartaruga. É, pra mim não é. É, mas eu não tenho ainda, eu gostaria de ter uma tartaruga. Seria bom. Gostaria que tivesse o do crocodilo. Seria bom também. Eu queria que tivesse um guaxinim daqueles, que é o racun. Racun. Racun, sabe? É bolo de chocolate. Sim, é bom, é bom. Até mais um ogrão aí. Opa, quanto ogro tem na neve, hein? Né? E que mais bicho que tem? Pinguim! Pinguim? Onde? Aqui, ó. Você tem, não tem? Eu não sei. Cadê o pinguim? Não tô vendo. Tá aqui, tá aqui. Eu tô perto dele. Eu tô bem perto de ti, eu não tô vendo? Tá aqui, ó. Foi pinguijinho. Vai ter do pinguim. Eu acertei. Como que é você? Vai ser do pinguim. Então, o do pinguim. Olha, tem uma barra de cereal. É pra tomar galinha. Sério? Sim. Eu quero uma galinha. Não tenho, não, Pâmis. Não tenho, achei que você tinha. Só tem o de slime aqui. Você comentou, então, do pinguim. Pode ser. Quem sabe tem na cidade. Quem sabe ele tem aqui, ó. Matou. Não tem. Ai, desgraçado. Quem sabe tem. Ai, não acha mais o pinguim? Você ferrou. Se tiver lá. Ah, dá. Tu acha que ele ia ficar ali me esperando até achar o pet food? Claro, ele ia ficar ali. Pâmis, tem umas pessoas que querem te matar. E estão te correndo atrás de ti. Tudo bem. Frogman. É o Pantera. É o Pantera, é verdade. Ô, Pantera, volta aí pra série. Pantera, cadê você, Pantera? Então, Pâmis, aqui, ó. Mais umas florzinhas de gelo aqui, ó. Tem? Peguei, duas. É bate, é tudo seguindo a gente aqui. E chegamos na cidade. Ah, e cadê a cidade? Eu vi um pedacinho dela aqui, ó. É, ah, ela é tipo a cidade inicial da floresta, só que é azul. Ah. Tudo bem. A mais bonita é do deserto, né? Isso, que o oceano rouba ela, o mesmo estrutura. Não, na verdade, isso aqui é bonito também, ó. É, fica caindo as folhinhas ali, uma coisa azul. Deixa eu olhar uma casinha por dentro aqui, ó. Ó, ó. É, por dentro é igual. Tô entrando, hein. É aqui. É igual, só que é azul. Ó. Ah, vai, vai, vamos. Olha aí, o que que tem? Ah, não é aqui. Não é aí? Não, eu entrei no lugar errado. Só fazer um suspense. Eu sempre esqueço qual que é. Então... Então... Dá pra poçãozinha? É, o da poçãozinha. É, isso aí é da espada, não é isso aí também, não. Cadê a miséria? É, tem o identifier... Ah, tá pra tua esquerda. Passou? Esquerda? Esquerda? Não, tá aqui. Ah, tá lá. É agora, hein? Meu Deus, só fazer um suspense. É, entrou na loja errada só pra fazer um suspense. Abre a porta. Então, então... Ó, ó. Ó, ó. É de pinguim, quer ver? Bubble Gun. Bubble Gun. Pra terrier, né? É, é uma beleza, né? Ai, ai. Olha, tem um lápis pra vender aqui, ó. Olha, tem uma Iron Lamp. Azul. É, mas eu já tenho uma lendária, né? Mas a gente tem uma amarela que é melhor. Então, eu vou comer essa Bubble Gun, né? Comprar essa Bubble Gun. Por quê? Porque sim. Por quê? Vamos ver se ela vende algum script lendário. Nada. Nada de bom. Olha, vende uma bomba mais cem, só que daí eu não posso pegar. Ah. Eu quero comprar a bomba. Eu não nem tenho bomba, eu vou comprar. Tô rico? Tá rico? Não tem mais que um... Qual é a bomba mais forte que eu posso usar? 65, 59. Tô louco. Pronto. Comprei algumas bombas. Tá bom. E daí o que eu vendo aqui? Eu vou vender esse anel. Vender esse arco. Boomerang. Boomerang. Guerreiro. Mago ruim. Vende tudo. Ó, tem um mais 61 aqui, ó, de... De... Bracelete? De mago, é. É bom. Ó, eu vou dropar aí. Qualquer coisa tu vende, se não gostar. Daqui a pouco... Opa, esse aqui é bom pra caramba pra ti, ó. Um script aí, legal pra caramba, é. Mas não posso usar agora, né? Não, mas fica com ele. Eu tenho algum lift runner aqui? Lift runner não, lift over. Left over, sei lá o nome. Você jogou no chão aqui? Não, lá dentro da lojinha. Não tenho nenhum lift over, né? Não. Não. Ah, eu acho que eu posso ler, sim. Agora. Deixa eu ver. Ah, não, não é melhor que o meu, não. Achei que era melhor. Não é melhor? Não. Hum. Ah, posso ler. Muito bom. É... Umas botas melhores. Eu vou procurar uma pousada aqui perto, que tem ali. E vou ver qual as dungeons que tem aqui perto. Por que, caros inscritos lindos, lobinhos? É... Aqui do lado, é... Se tu fala com o cara da pousada várias vezes, ele vai aparecendo no mapa onde que tá as dungeons, né? Tipo assim, ó. Aqui é mais perto que tem. É... Até que é perto, assim, ó. Ah, pode ser que existe sim, né? Mais ou menos. Falei. Agora apareceu mais longe, ó. É, tá bem mais longe. Vou falar de novo. Falei de novo, né? Ó, ela deu uma desaparecida ali. Mais longe ainda. Piorou. Tem uma mais ou menos aqui, ó. Então eu vou fazer ela aparecer de novo. Não. Urra, lá longe é uma. Nossa, agora exagerou, hein? De novo. Pronto, voltou essa aqui. Essa aqui é mais perto mesmo. É, essa mesmo, então. Então vamos ver como é que é essa dungeon, ainda nesse episódio. Bora, bora. Ainda nesse episodinho. Continue assistindo. É, mas primeiro uma palavra dos nossos patrocinadores. Tortuguita. O chocolate... Qual é o slogan do Tortuguita? Ah, agora a gente perdeu um ponto com eles, né? Nojento. Tudo a ver, nossa. Nossa. Mas tu lembra da Tortuguita falando nojenta? Não lembra? Lembro, 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 sim. Que ela come a cabeça da outra e fala, não, a gente... Sim, sim, é verdade, é verdade. Então, beleza, a gente não perdeu um ponto com a Tortuguita. Beleza, Tortuguita. Tortuguita? Chocolate da onda. Você que está vendo? Tipo, mistura... Mistura... Mistura, mistura. Tá, então, eu quero botar um petzinho que eu possa pilotar. Que vai ser... Minha moto. É a sua moto velha, hein? É pra lá. Beleza, vamos lá, vamos. Estamos indo. Você já está indo? Já. Estou aqui na frente. Porra. Não tão à frente. Pensei que era já na frente da dungeon, já, tipo, me esperando. Tipo, desumilde. Eu imaginei que você achava que eu ia estar lá na frente. Bem desumilde. É, desumilde, porra. Eu não. Eu queria achar uma quest, tipo, azul. Sim. Parece que é mais difícil. Isso, azul mais dois. Ô, louco, aí você está exigindo demais. Ah, daí qualquer coisa a gente chama reforço. Ah, daí fica difícil. Qualquer coisa a gente chama reforço. É, tem uma galerinha que passou ali atrás, ó. Olha, galinha, pega a galinha. Opa, 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 onde é que tu está? Pega, pega. Estou pertinho aqui de você. Eu estou chegando aí perto de ti. Pega a galinha, pega. Pega o pombo. Titi, titi, titi. Isso, isso. Titi, titi, titi. Galinha, galinha, galinha. Eu tenho um monte de galinha na minha casa, sabe? É, é verdade, é verdade. Eu não fico chamando as galinhas. Galinha vem tudo, assim, amalhada, galinha amalhada, assim. É, umas galinhas fortuna, galinha raipira, bombada, sabe? Ô, bombada. Passou, passou. Aqui em casa. Passei. Tá vendo o louco passando lá atrás com tudo. Passei. Ó, oi, galinha. Aqui, ó. Quer um cerealzinho? Pega, pega, pega. Ego, ego, ego. Te agrediu, te agrediu. Ô, galinha, desculpa, galinha. Viu aí, ó. Não tem jeito agora. Ih, olha. Dá uma bilada ali. Hã? Hã? Que isso, ó? Hã? Ego. Elas me batem. Hã? Ah, não, ganhei, ganhei. Briga de galinha. Briga, 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 briga. É a rincha de galo. Briga de galo, sabe? Briga de galo, é. Vai, vai, aposto. Vai, vai, vai. Vai, o lobo vai ganhar. Vai, bate. Mata a galinha. Vai. Mata essa galinha. Quem será? Isso, essa galinha é boa, mas o meu que é mal. Level 1? Por que tu tá me atacando, mulher? Level 2? O que que é? Você batou a sua própria galinha? Ela tá me batendo. Eu acho que você nem conseguiu ter uma galinha. Eu tenho. Tá ali, ó. Level 2, chicken. Sim. Tá ali, ó. Ah, meu Deus, mas morreu ainda a galinha. Ela tá me atacando bem doida. É, eu, hein. Ah, ela ficou brava que eu botei ela pra brigar com outra galinha. É, ficou brava. Eu posso subir nas tuas costas? Pô, ia ser muito louco, cara. O quê? Se eu pudesse subir na galinha. Seria muito sacanagem. Cara, que legal. Olha só a galinhazinha, que legal. Eu vou matar o boizão aqui, ó. Galinha, ataque o boi. Boa, corradinha. Quem vai vencer? Galinha versus boi. Ah, nossa, quem será, né? Vai, galinha. Não tenho ideia. Nossa, coitada da galinha. Nossa. Dois ainda de uma vez, cara. Você chama dois, né? Eu sou assim. Galinha, galinha. Tá ali ainda, meu Deus? Tá voando? Nossa, deu na bunda do boi. Nossa. Matou, matou o boi, hein? Essa galinha matou os dois. A galinha sozinha, praticamente. Foi a galinha, com certeza. Com certeza. Voltamos ao plano inicial. Ê, boi. Ô, boi. Ô, boi. Ô, boi. Nossa, quantos animais por aqui, hein? Só matar, só matar. Nossa, a galinha, ó. Só batendo na bunda do boi ali, ó. Matou de novo. Dá uma bicada bem lá no boi. Que o boi fala assim, muuuu. Você bicou o meu pé. Opa. Olha a família aqui, ó. Olha o Cateia. Ô, louco aí. Vários lobinhos, ó. Um dead aqui, ó, querendo estragar tudo. Ô, Pamis, tive uma ideia. Tive uma ideia. Cada pet que eu pegar, eu vou botar o nome de um inscrito que botou no comentário. Boa. Aqui, ó. A partir de agora. Acabei de descobrir. Então, a partir de agora. Quem comentar, eu vou pegar um comentário aleatoriamente. E o próximo pet que eu tava... Na verdade, o próximo não. Eu vou abrir um dos meus pets e vou dar o nome de um inscrito. Sim, a gente tem vários aqui, ó. Então... Isso. Então, se você quiser ser a galinha... O candidato de hoje é a galinha. Quem quer ser a galinha, por favor, comente. Sim. De hoje não, do próximo vídeo, na verdade. Claro. Esse a gente gravou na sequência do último vídeo, por isso que a gente acabou não podendo ver os comentários do último e botar aqui. Mas o próximo vai ter. Mas quem comentar neste vídeo aqui que quer ser a galinha, eu vou escolher um e vou botar na galinha o nome. Ou outro, né? Pode escolher, na verdade. Se quer o seu nome ou se quer dar o nome pra galinha. Eu quero ser o gato e quero ter tal nome. É, não dá pra botar o gato e o nome, né? Tem que escolher o nome do gato. Mas... Normalmente vai ser o seu nome. Isso é... Provável, né? Não sei. Mas às vezes ele diz, não, cara. Eu acho ofensivo me botar o nome de uma galinha. Então bote Anterdegmon. Né? Na galinha. Irineu não pode porque já tem Irineu, né? Já tem Irineu e Irineia. É. Que é Irineira que eu vi. Eu escrevi errado, né? Deixa eu pegar a Irineia aqui. Olha o que ele tá lá. Lift o chip aqui, ó. É inimigo? Inimigs? É inimigs? Não. São tudo guerreiros nobres, passeados. Bonito, Pâmis. Bonito o bioma da neve, né? Bonito, bonito. Olá, amigos. O que você tem que falar pra mim? Você está parecendo estranho. De novo esse papinho? Ah, tá chato. Pâmis, Pâmis. Vê se eu não tenho bago de feijão no meu dente aqui, por favor. Deixa eu... Deixa eu falar com ele. Mas essa aqui, ó. A genelha é legal. Ela diz que gosta do meu estilo. E, por exemplo, o Aleiton falou que ama acampar no Cube World. Ah, ele gosta de acampar no Cube World. Claro, você está onde, mulher? Ó, outro... Nem quero falar nada. Todo mundo fala que eu estou estranho. Sou estranho. Ah, você é o quê? Você é normal. Você é um palhaço. Você é bem estranho também. Não gosto de ti. Sai daqui. Ô, boizão. Então, ali tem o esquilo das neves. Tem o... Esqueci o nome dele. Boi. O Runner ali, ó. O Snow Runner. Sim, que ele volta ali, né? Esse é o John Snow Runner. O nome dele queria ser John Snow. É, se eu tomar um... Um Lift Runner das neves, eu vou botar o nome dele de John. Então, Pâmis. Eita, tô aqui. Tá pra lá? Opa, tem uma bruxona lá. Achou a quest aí? Não, ainda não. Já estamos bem perto. Já estamos bem perto. Vai ser na montanha aqui, ó. Ó, tem uma alpaca. É branca. Ah, é branca. É branca? É. Ah, mas pelo menos a gente vai ver como é que é a aparência. É. Da Dungeon das neves. Meu Deus, é na montanha de novo? Era um aleatório assim, jogado, né? Ah, é só um chefãozinho? É, é provável. Ah, melhor, porque o vídeo já tá ficando longo mesmo. É. Mas aí não tem emoção. Não, mas a emoção fica pra próxima Dungeon quando a gente achar. Porque essa aqui não é uma Dungeon de entrar e explorar, entendeu? Daí a galera fica, ó, meu Deus, o que será que tem? Ah, preciso ver, vou deixar like nesse vídeo. Claro. Desesperado. Essa é a lógica, né, pessoas? Olha. Caraca, que medo de tá aqui, Pâmis. Onde é que ele tá? Olha aqui, ó. Se cair aqui, hein? Nossa, Pâmis, vem aqui na pontinha. Faz um estrago. Bem na pontinha, vem. Não, não, não. Olha só. Tem um oco aqui, ó. Tem um oco. Parece que vai quebrar, né? Aham. Tá, cadê a criaturinha? Tá, vamos bem embaixo ali. É pra lá, ó. Vamos voando. Opa, já vi ali. Já? Digo, vi no mapinha, né? Ah, sim, eu também. Tá no meio aí dessa neve. Então, tá ali. Cadê as desgraças? Deixa eu ver. É aquilo ali? Tô vendo algo grande ali. Ai, meu Deus. Mas eu não sei o que é. Ah, não. Achei, achei. Acho que é esse, não é? Eu acho que é. Estabilhante aí? Eu acho que é. É ele, é ele. Ai, droga, me atacaram. Nossa, é mais três. Me morri. Me morri. Ah... Eu disse que eu queria mais dois. Eu não falei que eu queria mais três. Tá aí, ó. Viu? Mais forte que você pensava. Temos que matar os primeiros goblins ali. Morreu. Senão vai dar ruim. Foge, foge. Morreu já? Eu matei um cara, mas morri. Ai, desgraça. Inclusive, ele tá aqui, ó. Quero me pegar. Esse chefão não vai ter como desmatar. Não, não vai dar bom, não. Não, não vai dar mesmo. Ai, meu Deus. Os moles vieram. Mais três. Mole, mais três. Opa. Nossa Senhora, hein. Esse é forte. Esse é? Você não tem o donuts aí? Hã? Você não tem o donuts? Pra tomar o mole, mais três? Não. Então é uma pena. É, bem triste, né? Porque a gente poderia ter um pet mais três agora. Mas, infelizmente, não temos. Ah, desgraça. Oh, mole, mais três. Nossa. Nossa, cadê ele? Ai, ai, ai. Calma, vamos bater ele, né? Vamos vencer dele. Claro, tem mais um ali vindo, ó. Desgraçado. Ah, esse aí é um beater. Esse aqui é um mole. Mas é que tem os dois, mais três. Sim, é por isso que tá confundido. Show. Tá. Deixa eu comer alguma coisa que tá ruim. Ah, vamos esperar. Pelo menos não dizer que a gente não tentou. Vamos tentar atacar o chefão e atrair ele aqui pra cima, onde não tem bicho. Onde não tem muitas coisas, muitas curvas, assim, que a gente vai se perder todo. Então fica aí em cima que eu já volto. Eu vou chamar ele e vou correr desesperadamente. Aqui é bom? Tem certeza. Vamos descobrir. Tá. Deixa eu achar o cara. O corvo mais três, meu Deus. Aqui é tudo mais três. Fica aí, pô. Fica aí. Tô aqui, pô. Cadê ele? Tá lá. Vai vir todo mundo, cara. Foi. Corre, 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 maluco. Corre, maluco. Corre, maluco. Ai, meu Deus. Tá vindo? Tá. Espero que sim. Eu tô aqui, na montanha. Tá aí? Tô. Tá. E daí? Eu acho que aqui é um lugar bom pra... Tá, e agora? Tão vindo, eu acho. Deixa eu ver. Hã? Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Que bosta. Equipa outra coisa, equipa outra coisa. Speater. Já ficou por lá, hein. Já ficou por lá. Tá lá, tá lá. Tá aqui? O Gowling vai morrer. O Gowling ali é agora. Caiu, 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 caiu. Nossa, não peguei poção. Ai, não peguei poção. Não peguei. Matei um. Ah, caramba. Matei o... 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 O Orc. Nossa Senhora. Matei mais um Orc e morri. Fica vivo. Ah, na real nem deu dano nele, mas fica aí. É, vou ficar por aqui. De novo. Vem correndo. Meu Deus, ele tá aqui. Nossa, tem o olho vermelho, sei lá. É do ódio. Ele é muito assustador. É, ele é possuído. É. É o ódio que está presente no coração dele. Deve ser. Vamos tentar atrair ele mais pra longe ainda, Pams? Vamos. Então vem, me segue aqui, ó. Tô aqui. Tô atrás de você. Meu Deus, ele vai dar o Hadouken agora. Tá aqui ele. Vem, vem, vem. Vem mais pra cá, Pams. Mais pra cá. Eu sei, eu sei, eu sei. Ai, caiu. Ai, eu também. Ai, bate. Desgraçado. Não, não bate não. Defende. Tá, vai atacando ele, senão ele foge, tá? Ai, morri de novo. Ai, Lobo. Eu ataquei ele. Ele tá vindo. Vem, vem, vem na minha direção aqui. Na minha direção. Aqui é o ótimo lugar pra defender. É? É. Será que ele tá vindo? Caramba. Não, não para de tacar nele, Pams. Ai, 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 ai. Tava assim. Tá, então vem. Ai, cara. Caralho, os caras level 3. Batei a bruxa maldita. Pô, a bruxa azul level 3. Te matou? Matou. Que bosta. Mentira, nem é level 3. É, só queria falar isso pra me sentir menos pior. Ah, tá. Eu vou morrer aqui, tá? Vem na minha direção, Pams. Ah, não. Fica aí. Aí, aí, aí. Aí mesmo que é o lugar de batalhar. Então vem pra cá, rápido. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô chegando. Ai, meu Deus. Tá, ele te matou. Tá, ele te matou. Não, mentira, não. Ah, tá. Que susto. Tomei a poção, consegui sobreviver. Bruxa nojenta. Ah, ele tá correndo atrás de mim. Tá, eu tô fugindo da bruxa aqui. Quase ataquei ela. Vai, tataruga. Ataca ele, pô. Tá, Pams, eu tô bem pertinho aqui de ti. Tá, tô vendo ele. Morri já. Morreu? Morri. Ué, cadê ele? Agora ele vai voltar pra lá. Ah, ele vai voltar tudo, será? Demora muito, demora muito. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui. Tá aí? Aí, tá me atacando? Se tá me atacando, é bom. Deve tá, né? Só tem você aí e ele vai te atacar. Nossa, eu tô bem no topo ali, então. Isso, vem, Goblin, vem, Goblin, vem. O Speaker tá subindo aí. Tem a bruxa também. Não, 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 bruxa, não, bruxa. Ai, eu vi isso. Cara, esse laser da bruxa é coisa do Capi. É, daquele mesmo. Eu vou matar ela. Vem. Morreu. Boa, Pammis, boa, Pammis. A união faz a fortaleza. Paz. Ai, 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 ai. A união faz a fortitude. Paz, tudo. Cara, ele nem mexe a vida dele direito. Daí é triste mesmo. Caiu de graça. Tá tomando poção? Não, não, ele carregou. Ah, bom. Também, olha o quanto de vida dele tirou. Se ele tomasse poção, seria uma ofensa. Seria só porque ele é um bêbado, viciado em poção. Nossa, ele tá sendo espancado ali, ó. Tá, tá. Tua tartaruga já é. Eu acho que vai. Nossa, eu tô correndo. Eu tô num pique, olha só. Tá, tá. Loucura, hein. Tá caindo bastante, hein. Tá dando bom. Ai, morri. Maldita. Não acredito. Não acredito. Ainda bem que ele caiu, que eu tenho tempo de correr. Vai, tartaruga. Taca ele. Aqui é um bom lugar. Aqui não tem tantos servos dele. Ataquei ele já. Já tô atacando ele. Aê, pô. Aê, aê, pô. Só tu que derrubei ou não derruba? Ai, se derrubasse agora seria bom. Derrubei. Deu bom rumo. Ai, 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 ai. Quase morri. Caiu de novo. Tá carregando, desgraçado. Ah, morri. Ah, não acredito. Eu sirvo por alguma coisa nesse jogo? Pra atrair ele? Eu sirvo, entendi, de isca. Você ajuda, é claro. Eu ajudo ele como isca. A Pamis ataca e ele me dá dano, daí a Pamis pode atacar ele. Sozinha, não ia conseguir? Ok. O Spitter ajuda também. Não, meu Spitter ajuda mais do que eu. Só vejo os golpes do Spitter. O Spitter é frenético. Ai, ataca ele. Tá atacando. Mas ele me ganhou. Derrubei, derrubei. Tá bom. Nossa, quase desgraçado. Nem um quarto da vida dele ainda foi. Nada, mas a gente tá guerreiro aqui, ó. Não desisti nunca aqui, ó. Olha lá, ó. Caiu, caiu, caiu. Caiu, claro. Vai morrer. Inclusive. Cai de novo. Nossa. É isso mesmo. Cai de novo, se puder. Demi poção. Isso, gasta especial nos pets. Gasta especial nos pets. Só espancando. Ai, ai, especial, ai, especial, ai, especial. Foge, 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 foge. Vai caí, vai caí. Vai desgraçado. Caiu ou não caiu? Caiu agora. Caiu, claro. Pamis, nenhum quarto ainda? Não, mas a gente tá aqui, ó. Não desiste. Morri, morri. Ah, não. Oh, se fosse pontos por morte, já tava em primeiro lugar. Morre não, agora não. Tá matando nele? Não, ainda não, tô chegando. O Spitter tá espiteando ali. Espiteando. É, conjugar o verbo das coisas. É, pois é, né. Pronto, atacando ele. Aê. Ai, eu tenho que ir pro outro lado, porque aqui dá ruim. Pronto. Pronto. Ele caiu, mas já levantou. Ah, esse aí caiu. Caiu de novo. Você é guerreiro. Ai, desgraçado. Não, ataca o lobo ali, ó. Caiu de novo. Vai, tartaruga. Vai, gatua, tartaruga. Caiu de novo. Oh, a tartaruga nem vem. Eu tenho que ficar prestando atenção no time pra quando atacar ele, sabe? Pra ele cair. Tem que ir ao time da poção, aí. É o time da poção, deve ficar atento mesmo. Ó, já explodiu ele. Vou morrer, meu Deus. Quase. E de novo caiu. Aê. Tá ligado que a gente já tá batendo umas duas horas nele. E ele tá assim, nossa, descende dano aí, é bom. Aí eu dou valor. Caiu. Nossa, minha tartaruga lá, ó. Frenética, morreu agora. As vezes eu dou umas corridas muito grandes. Eu acho que esse spirit do Windy me dá mais velocidade. Esse spirit que eu botei na arma, sabe? Ah, pode ser. Porque eu... Sério, as vezes eu dou uns bustzinhos muito rápido. Olha só. Olha isso, Pâmese. Olha minha tela, minha tela. Agora eu parei. Morri. Ai, calma, eu não posso olhar pra você, não. Morri. Ah, beleza. Ai, é o dia que eu disse assim. Ah, fiquei vivo, Pâmese dela. Nossa. Aê. Uhul. Isso, vem pra mim, vem. Porque eu gosto de morrer. Tu gosta de morrer? Ah, não, não. Eu não. Eu não. 50 de dano. Tô tomando poção. Aqui é tomar poção direto, né? Morri. O segredo é tomar poção. Ah, lobo. Não fica tão na cara dele. Tá bom, eu tento, né? Tá, enquanto a Pâmese brinca aí, deixa eu fazer umas poções, então. Brinca pra caramba, eu. Vou fazer quatro poções. Tá bem divertido aqui, hein? Oi? Tá bem divertido, enquanto isso. Imagina que isso tá. Minha tua caramba morreu. Deu ruim. Pronto, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já tô atacando. Ele gosta de mim, o negócio é eu. Não, mas esse negócio é eu. Ele só me mata. Você, ele bate quando ele não me vê. Aí, a Já tá me batendo de novo. Aí, a Já correu. Olha aí, ó. Deu raduque em mim, mas ele faz morrer. Mas aqui, eu tô em poção, né? Para não morrer. Tá indo, tá na mensagem. Com o espírito do Indy. Com certeza é isso, pô. Mas eu ando muito rápido. Depois tu vai ver no vídeo. Sim, agora não dá, não. Pô, sério, cara. Eu dou uns de flash, olha só. Você é o flash agora. Não me mata, não me mata. Me matou. Ô, Lobô. Então, o Spitter tá aqui ainda. O Spitter morre menos que eu. Eu tô lendo esses comentários aí que as pessoas já estão escrevendo. Eu sei, eu sei. Já escreveram que eu sou o curirim. Eu sei, eu sei. O Fernando já fez um zoirinho também. Morra. A PAMIS é o único tanque desse time de verdade. Aí, caiu de novo. Metade da vida dele, PAMIS. Agora vai. Certeza. Nossa, as pessoas... Todo mundo já foi embora. Ninguém tá aguentando mais ver essa luta. Não, o pessoal tá aqui ainda. Morre de novo. Pode acreditar. Daí que eu derrubei ele. Ai, ai. Vai, tartaruga. Bate nele que é... Só pra distrair agora. Isso. Deve ficar distraído com a tartaruga ali, ó. Claro, enquanto, né? Enquanto o lobo faz alguma coisa aí. Enquanto o lobo tenta fazer alguma coisa aqui. Não morra agora não, hein. Morra agora não que eu morri, hein. Tá bom. Fica rolando, fica rolando aí. Tá, ele caiu. Nossa, deu um pau aqui. Tô aqui, tô aqui já. Fugir. Bateu nele? Bati. Calma, que ele vai dar o Hadouk. É, eu tô bebendo poção e correndo desesperadamente. Já caiu. Vai cair agora. Já caiu. Caiu. Agora só ajuda. Só castiga. Só. Isso é a intenção. A intenção é castigar pra ele morrer. Ah, desgraçado. Tomando poção aqui na pedra que ele não pega, né? Isso, isso. Caiu. Ele demora muito pra chegar em mim. Ai, caraca. Ele demora muito pra chegar em mim. Ai, ai. Fica aqui, ó. Só na pedra aqui, ó. Ataco e sai correndo. Bem desgraçado. Aqui, ó. Tá, pão. Metade da vida dele já foi. Mais da metade morri. Tá, lobô. E com isso, minha última poção. Tô, última poção? Eu te dou mais poção aqui. Nem adianta, Pâmese. Porque eu nem uso. Nem dá tempo. Tá vindo já? Tô vindo. Já tô aqui do lado. É boa essa área que a gente tá, porque os respawns são tudo perto. Calma, tô atacando. Pronto. Aí. Muito bom. Estratégia da pedra aqui é boa. Aqui, ó. Só na pedrinha aqui, ó. Só no crack. Eu ataco aqui, ó. E sai correndo. Dá e se esconde. Claro, claro. Estratégia aqui, ó. Daí o trouxão não me pega. Aí, ó. Dá o rado aqui. Dá o rado aqui. Olé. Olé. Opa. Não consegue, né? Oh, deu um zolé bonito. Aí, agora não. Ah, dei pior que devia. Ô, louco. Ele deu 11 de hit, mim. Pronto. Isso. Ataca tartaruga. Tá tomado bonito. Enquanto tá atacando os pets, eu tô feliz. Aí. O que foi isso, meu Deus? Não, eu não, cara. Não, 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 não. Desiste de mim. Não cura, não cura, não cura. Ai. Pegou uma, né? Derrubei. E quando ele carrega... Aí. Quando ele carrega esse negócio de explodir, eu tenho mó tempo pra derrubar ele. Morri? Não. Não, não. Você tá vivo. Acredita, acredita. Acredita. Vai, vai tartaruga. Deixa eu comer uma sopinha escondida aqui na pedra. Nossa, meu Deus do céu. Ele tá soltando magia lá. Isso. Deixa ele... Especial nos pés. Pô, no meu spitter. Matou meu spitter. Ah. Triste, né? Tartaruga tá lá ainda, inclusive. Tartaruga vive mais vivo. Não atire em mim, não. Tire em mim, não. Presta atenção na minha tartaruga. E em mim, não. Isso, isso. Foca na tartaruga, velho. Foca. É que a tartaruga volta sempre. Tartaruga mais imortal do que... Eu. Tartaruga... Ai, ai, ai. Ai, ai, eu morri. Não, tô vivo, tô vivo. Não, não, não. Não fala que você morreu. Toma a poção, misericórdia. Eu não tenho mais. Então eu te dou. Ó, Pâmis, ataca ele, Pâmis. Calma, mas agora ele não vai cair. Vai, vai. Quando ele tá... Eu vivo derrubando ele quando ele tá assim. Cai, cai. Cai, cai. Deixa eu me esconder atrás da pedra e tomar uma sopinha aqui, ó. Te dou umas poções aqui, quer? Não, não precisa não. Eu tomo sopa. Ai, vai, vai me matar. Me matou. Joguei duas no chão. Não, pega, 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 pega. Peguei, 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 peguei. Toma, meu Deus. Tomei. Toma que ele caiu. Tomei, show. Pronto. Ih, ataca agora. Caiu. Bebe a poção. Muito bom, bota o escudo aqui, ó. Bem feito, trouxão. Ego, eu usei minha habilidade. Ego. Isso, isso, agora eu... Caiu. Vai lá, Tartaruga. Ah, caiu. Aí, pô. Tá indo, gente. Acredita, acredita. Caralho, 38 pontos de vida. Acredita. Morri. Não, 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 não. Não faz isso, não. Faz isso, não. Nossa, eu vi teu fogo vindo pra minha tela aqui. Nossa. Ficou cego aí. Aí, Spitter. Boa, me curando. Ah, o Spitter te curou ainda. Ele jogou em mim. Ele foi atirar nele e jogou em mim. Sem querer, ele me curou. Sem querer, né? Tá tirando nele e tá, né? Tô, tô atirando já. Já tô atirando, já tô mantendo aqui, representando. Opa, olé. Isso, vem na minha direção, vem. Caiu. Falta menos de um quarto. Vai morrer, vai morrer. É tipo um terço da vida dele. Não, um terço é mais do que um quarto. Não, não. É tipo um quinto da vida dele. Tipo, mais ou menos isso. Pô, tá morrendo. Tipo, ele tá morrendo. Vamos lá, gente. Eu acredito. Isso, isso, isso. Vem carregando pra cima de mim que eu gosto. Você gosta, hein? Gosto, porque quando ele vem carregando assim, ele é mó lentão. Eu sempre ataco ele e derrubo ele. Nossa, ele te quer muito, assim. E vai conseguir. Vai conseguir. Não acredite nisso. Morri já. Ai, 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 ai. Presta atenção na minha tataruga, querido. Por enquanto. Tô chegando de gliding aí, super rápido. Caiu, hein. Vai dar um tempinho aqui. Ele caiu pra ajudar a gente. Tô atacando. É muito bom. Muito bom. Carrega. Solta. Dá um montão de dano. Vai, 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 vai. Isso, vem. Fica carregando esse especial mesmo. Isso aí, tá aí, tá aí, beleza. Beleza. Estratégia da pedra que não falha. Essa estratégia da pedra. Fuma um craque e vai bater no cara. Essa estratégia da pedra é boa. Funciona, pô. Tô falando. Tô aqui, ó. Não morri. É, eu já um milhão de vezes. Tu não morreu nenhuma, né, Pâmis? Eu não. Cara, eu sou uma vergonha nesse grupo mesmo. Eu morri. Será que eu morri? Morri. Morri uma só. Morri agora? Não, não agora. Mas eu tinha morrido. Na verdade, eu morri. Eu lembro que eu tinha ficado desesperado. Morri uma. Uma pedra aqui. Deixa eu comer uma sopinha. Isso, passa isso que a pedra não falha. Ataca ele aí pra eu olhar pra alguém, porque eu tô tomando uma sopinha aqui. Pode deixar, minha tartaruga tá lá, ó. Cima e forte. Acho que ele vai morrer, hein. É agora. Vai morrer? Tá quase. Próxima vez que ele cair, Pâmis, eu vou fazer uma zoeira. Eu vou botar uma bomba pra ele. Então vai, pode ir lá. Calma. A vida dele tá indo bem. Ali, ó. Isso, isso. Vem carregando perto de mim. Opa, muito perto. É, nem tanto, né? Isso, ó. Aqui. Soltei a bomba. Isso, explodiu. Nossa, dá bastante dano, eu acho. Eu não vi quanto dano que deu, mas eu acho que foi bom. Não, a vida dele tá igual, né? Não sei, não dá pra diferenciar muito, né? Será que dá um dano bom? Caiu de novo. Ai, miserável. Tá na hora de morrer. Botei a bomba. Ai, morreu. Botei a bomba? Botei, ali, ó. Tá, calma aí, não mata ele, tá, Pâmis? O teu speed tá batendo, mas... O speed pode bater, ele não dá tanto. Eu tô tomando poção aqui, bem tranquila. Isso, toma poção bem tranquila enquanto eu tô chegando. Tá, vai, atira nele. Nossa, esse foi o monstro mais difícil que a gente enfrentou até hoje, tá? Sim. Tá aqui, já? Tô, já tô batendo nele. Tá bom. Mas não me bate, cara. Ai, ai, ai. Não, 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 ele vai me matar. Não, 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 não. Matou, matou. Segura. Tá, ele te matou? Ele te matou? Me matou. Tá. Fica aí. Eu tô perto, tô perto. Tô só olhando aqui, ó. Meu Deus, saquei uma bola aí, ó. Meu Deus, não bate nem. Caiu, caiu. Ele caiu. Tá batendo nele, Pâmis? Tô, tô atirando, tô atirando. Pera aí. Tá pegando nele? Acertou, acertou. Fechou, então corre pra cá. Eu tô, fechou. Corre pra cá, que ele vai morrer agora. Nossa. É hoje, é hoje. Não confia muito. Não vai nessa confiança ainda. Nem fui atacar ele agora. Nem confia muito não. E agora. Agora. Aí você não levanta. Aí ele levantou, desgraçado. Ele levantou, desgraçado. Vai morrer agora, 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 agora. Morre, desgraça. Tua vida já acabou. Tua vida não parou nada. Isso. Why don't you die? Morre, desgraça. Morre. Morre. Nunca te fiz nada, só morre, só. Aceita tua derrota. Isso, muito bom. 549 de XP. Nossa senhora, 250. Opa. Armadura lendária, é isso mesmo. Pra você. Miserável. Nossa, Pammys, melhor ainda do que eu já tenho. Eu tenho um level bom, mas o meu equipamento é uma bosta, assim. Pois é, e eu que só morro. Tem que ter coisa boa mesmo. Pammys, olha só que estilo. Ó, vamos olhar aqui como é que é o meu bonequinho hoje. Você combina com a minha tartaruga. Ó, fica olhando pra minha roupa. Tá vendo como é que ela é? É. E agora? Nem mudou muita coisa. Nossa, só mudou o fundo ali. Isso, opa. Show de bola essa armadura. Você combina com a tartaruga. E eu com o seu Spitter. Muito bom. Muito bom. Ficou show de bola, hein? Gostei pra caramba. O equipamento, Pammys, lendário. Bolado. Olha minhas costas ali. Parece que é um... É, muito chapado nas costas, né? Jolão. Um bujãozinho, bujãozinho. É, eu sou bujãozinho. Não fala assim, eu tô gordo. É, tá me chamando de gordo. Foi isso que você me chamou de gordo. Vai chorar? Não. Não, ele me chamou de gordo. Tá chorando, ó. Não. Cara, que isso era isso? Não. Olha a cara da tartaruga. Você me chamou de gordo. Que engraçado. O cara chorando aqui no murinho, ó. Vai chorar também. Vamos chorar junto. Vamos brincar de esconde-esconde. Contando. Um, dois, três. Tô olhando aqui. E com isso a gente encerra o episódio longo pra caramba. Nossa, quero ver quem vai ver isso aí. Se você assistiu até aqui, comente. Pame só choro. Chola mais. Chola mais. Boa, comenta chola mais. Se você assistiu até aqui, comente chola mais, que eu quero ver quem é o guerreiro nobre que conseguiu assistir tanto tempo um episódio. Porque esse realmente foi o chefão. A maioria foi a gente tentando matar eles. Isso, o chefão mais difícil que a gente já enfrentou até agora. Muito difícil. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.